Começa agora o programa Curitiba Quer Ser Mais, Gustavo Fruite Perfeito Quero encontrar minha cidade E viver a Curitiba sem igual Que vivo verde, a saúde, a educação Exemplo de vida, cidade do meu coração Gustavo Fruite é mais cura, tem mais confiança É mais experiência, é mais esperança É dose Para prefeito, voto Gustavo Doze Eu voto Doze e eu voto Gustavo Eu voto Gustavo Fruite Quero uma Curitiba mais feliz Eu acho que o Gustavo pode ter a possibilidade de mudança E eu vou dar um gosto de confiança pra ele Gustavo Fruite é mais prefeito, é dose É caduta a todo mundo no clima do Doze É isso mesmo, e é clima de quem quer mudança E está cansado de promessas Nessas eleições, você está vendo um candidato Prometer o que já foi prometido e não foi cumprido E outro candidato, por falta de preparo Prometer obras, sem sequer saber o seu valor Política se faz com seriedade E não com promessas não cumpridas Ou com promessas impossíveis de serem realizadas Curitiba não quer nem as verdades ou palavras ao vento Curitiba quer um prefeito comprometido com o seu futuro Gustavo Fruite é mais que prefeito, é dose Na regional Pinheirinho, os moradores continuam esperando Faz seis anos que eu moro aqui no bairro do Pinheirinho A saúde aqui do nosso bairro é muito ruim Já foi prometido mais um hospital 24 horas Mas eu acho que não adianta o fato de não ter médicos Você chega à unidade de saúde, você demora pra ser atendido A filha é muito grande, você é mal atendido É só que com o Gustavo a coisa é diferente Ele promete, ele pude Aqui no bairro novo, em 2008 Foi prometido com documento assinado em cartório e tudo no Hospital da Mulher Quatro anos depois, a história se repete com a mesma promessa No meu governo, será diferente Por sempre agir com seriedade, sempre ouvei a palavra E quero garantir, vamos implantar o Hospital da Mulher Gustavo Fruite é mais que prefeito, é dose No Boqueirão, quem precisa de ônibus conhece as dificuldades É o que conta o autônomo Eduardo Silva Eu moro aqui na regional do Boqueirão Toda vez que eu vou pegar um ônibus, sempre tá montado Parece uma lata de sardinha E um domingo, quando a gente quer ter um lazer Quer passear no parque, alguma coisa A gente também pega ônibus lotado, isso é um absurdo Mais uma promessa não cumprida, né Gustavo? O transporte público não foi diferente Com o documento registrado em cartório O candidato à reeleição afirmou que iria melhorar os terminais de ônibus E o sistema de transporte na capital Basta verificar o atraso nas obras e os terminais Para ver que muito do que foi prometido não foi cumprido Gustavo Frutti é mais que prefeito É 12 Uma história que é reconhecida pelos curitibanos Por isso eu sou Gustavo, eu sou 12 Eu sou Gustavo Frutti, eu sou 12 Gustavo Frutti é o candidato escolhido para a nossa Curitiba Estou com o Gustavo porque eu sei que ele tem uma preocupação verdadeira com os problemas de nossa cidade É por isso que eu voto 12, Gustavo Frutti, para que haja mudanças Eu voto Gustavo, eu voto 12 É 12 Andar sem medo, andar feliz, andar orgulhoso nas ruas feitas de gente Gustavo Frutti é mais coragem, mais confiança É mais experiente, é mais esperança É 12 Gustavo Frutti é mais perfeito, é a Curitiba que eu levo no peito É 12 O Gustavo tem um recado especial para você, eleitor que sabe o que é melhor para a Curitiba É 12 A gente está muito confiante, com muito entusiasmo e agora a campanha pega fogo Então agradecer a você que já está envolvido nesse projeto, agradecer muito a sua confiança e reafirmar o nosso compromisso com o futuro da cidade A cidade que planeja, a cidade social, a cidade da educação, a cidade da saúde Mas pedir a você, converse com o seu vizinho, com o seu parente, com o seu pai, sua mãe, com os seus filhos e faça uma rede de multiplicação Peço voto, quem puder, coloque um adesivo em casa Quem puder, tiver um carro, coloca um adesivo, leva um santinho que tem em um dos nossos comitês Para que a gente possa fazer desta rede Uma rede alegre, positiva, vitoriosa, a favor do povo, do povo de Curitiba É a Curitiba que eu levo no peito É nós Estar a fortuita é mais coragem, mais confiança É mais experiente, é mais esperança É a curitiba que eu levo no peito É a curitiba que eu levo no peito É 12 Gustavo Fluid é mais coragem, mais confiança É mais experiente, é mais esperança É 12 Gustavo Fluid é mais que perfeito Você acabou de ouvir o programa Curitiba quer ser mais Usar a fortuita é perfeito É 12 Curitiba quer mais que eu levo no peito É 12